Altair está começando a perceber que seus alvos pareciam ter boas intenções, mas seu mestre disse que tudo isso é uma ilusão. Mas Talal, o mercador de escravos e terceiro alvo de Altair, diz que queria salvar todas essas pessoas que prendia e que a Irmandade não vai parar seu trabalho. Será que ele conseguirá derrotá-los? Está pegando fogo, bicho! Cristo, é sempre algo! Quanto tempo? Muito pronto para dizer. Estes deslizos são inacceptáveis, Sra. Stillman. Eu quero relatos de progressos cada hora. Vai ser um tempo, Desmond. Por que não você irá se sentar ou algo? Fique um descanso. Fique um descanso, moleque! Fique um descanso. Fique um descanso, moleque! Fique um descanso, moleque! Ele quer que ele queime o ônibus? Vai dar super aquecimento. Por que ele sempre está rando a você? É sua máquina! Suas teorias. Ele não é o que vai ter um descanso. O que foi? Você? Não. Abstergo tem uma equipe de engenheiros. Não tem muita coisa que eles não têm. Mas eu assisti a Assembleia. Acho que é por isso que ele fica tão nervoso com mim. Ele é um diabo. Ele está sob muita pressão. Nós todos estamos. Não acredito que você está defendendo o cara. Warren salvou minha vida, então se ele quer gritar um pouco, deixe ele. O que você quer dizer que ele salvou sua vida? Você não é a única pessoa que não chega para casa. Espera, você diz que você é um prisioneiro? Quando eles me aproximaram, eu estava acabando meu PhD. A universidade fez claro que eu não tinha futuro lá. Eles não gostaram do assunto do meu doutorado, chamaram isso pseudo-sciência. Dizendo que me deixassem de desacreditá-los desacreditá-los. Foi o mesmo em todos os lugares. Outras universidades, empresas que eu entrevistava. Pelo menos tempo eu estava fora de dinheiro e fora de tempo. Eu estava tão perto para as escolas de espera. Depois eu recebi uma carta. De Vitic? Ele disse que ele estava seguindo minha carreira desde o adolescente. Que ele acreditava em meu trabalho e queria conversar para discutir o meu futuro. Você não tem ideia de como bom foi ouvir isso. Então eu encontrei com ele. O que eu tenho que perder? Ele ofereceu um trabalho. Sim, aqui em Abstergo. Me ajudando no projeto de animais. Eu teria chance de testar minhas teorias e provar que o professor é errado. Como eu poderia mudar isso? Eu acho que estou esquecendo a parte onde você se tornou um prisioneiro. Às vezes eu me pergunto. Se eles não estavam atrás de tudo. Se eles manipularam eventos para que eu fosse desesperado. Eles podem fazer isso. Eles podem fazer qualquer coisa. Eu não pensei quando eu acreditava chegar aqui. Eles até me disseram que eu fosse desesperado. For seis meses. Um ano máximo. Quando o produto lançou, não tinha necessidade de secreção. Mas até então, eu seria o cliente da empresa. Ou seja, é o que eles disseram. E quando o animais era pronto? Eles vieram enquanto eu estava dormindo. Três meninos. Três meninos. Eles me tiraram de cama. Deus. A pior parte é que eu conhecia eles. Um cara, Richard. Nós comemos um alimento juntos. E agora ele estava... Eles estavam brincando de brincadeira. Eu tentava tirar. Ele me atingiu. E aí ele me disse que eu ia morrer. Deus. O que você fez? Nada. Eu continuava me dizendo que não era verdade. E então, Warren estava lá. Ele gritando para eles para sair de mim. E eles ouviram. Jesus. Ele não é um homem feliz, Desmond. Eu não diria que ele é um homem bom. Mas ele salvou minha vida. Eles nunca viraram para mim. E ele prometeu que nunca iria. Você ainda está ficando. Você trabalha por esses empreendedores. Mas eu estou vivo. De qualquer forma, eu realmente preciso pegar os animais. Eu vou te ver amanhã, Desmond. Você está cansado? Tá. Ela disse que ele salvou ela. Mas espera aí, né? Que diabos? Alguém está aqui. Parece que tem algum tipo de código de acesso. Não tem nada aqui. Caramba. Dormir. 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 Oiben. Dormir. 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 Você está em um bom mood esta manhã. Miss Stillman fez algumas modificações para o Animus. Você deveria ser capaz de permanecer dentro ainda mais tempo agora. E ajudá-lo com seu treinamento de tesouro. Isso é um negócio sério, Sr. Miles. Eu acho que você não aprecia completamente o trabalho que Abstergo faz. Talvez porque eu não sei o que você faz. Nós mudamos o mundo. Cada dia, em um milho diferentes maneiras. Você sabia que quase todos os treinamentos passados do passado milenio, seja médica, mecânica ou filosófica, vem de Abstergo ou seus primeiros? É um caleiro, Sr. Você acha que você pode exagerar um pouco? Não no mínimo. Oh, nós certamente não tomamos o crédito. Isso vai causar muito desigualdade. Nós escolhemos nossos benefícios com grande cuidado. Por que? Não é claro? Isso significa que nós estamos em controle. Mas como? Uau, o que faz vocês tão especiais, tão inteligentes? Que você acontece a inventar todas essas coisas, enquanto nós mirtos mortais nos sentimos como idiota? Para ser honesto, nós não inventamos elas. Nós nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. São heros, Sr. Miles. Dos aqueles que vêm antes. Nós temos que continuar essa discussão mais tarde. O tempo está perdendo. Ok. Ok. Querem encontrar isso de qualquer maneira. Fica uma barreira, né? Quando ele está ali. Oi. Já está frio o ânimo. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui para mexer. E caramba, o que é isso? Ladrão! Vamos lá para o ânimo. Vamos lá. Come in, Altair. You've done well. Three of the nine lay dead. And for this you have my thanks. But do not think to rest upon your laurels. Your work has just begun. I am yours to command, Master. King Richard, emboldened by his victory at Arca, Prepares to move south towards Jerusalem. Salahadine is surely aware of this. And so he gathers his men before the broken citadel of Arsuf. Would you have me kill them both then? End their war before it begins in earnest? No. To do so would scatter their forces And subject the realm to the bloodlust of 10,000 aimless warriors. It will be many days before they meet. And while they march, they do not fight. You must concern yourself with a more immediate threat. The men who pretend to govern in their absence. Give me names and I'll give you blood. So I will. Abun Ducud, the wealthiest man in Damas. Majduddin, regent of Jerusalem. William of Monferah, liege lord of Acre. What are their crimes? Greed. Erogance. The slaughter of innocents. Walk amongst the people of their cities. You'll learn the secrets of their sins. Do not doubt that these men are obstacles to the peace we seek. Then they will die. Another of your items is restored. Take it. See that it is put to good use. Return to me as each man falls, that we might better understand their intentions. And Altair, take care. Your recent work has likely attracted the attention of the city guard. They'll be more suspicious than they've been in the past. Olha, muchachos, rank 4, hein? Estamos recuperando tudo, hein? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vamos, então. Altair está começando a reconquistar o respeito de seus irmãos assassinos e agora terá de enfrentar a realeza das cidades que visitou. Começando por Damasco, onde Abunukoudi está marcado para morrer. Mas agora terá que ter mais cuidado, pois sua fama se espalhou. Ok, já estamos aqui no boreal. Altair, meu amigo. Bem-vindo, bem-vindo. Quem é que você veio para coletar hoje? O nome é Abunakou. O que você pode me dizer sobre ele? Oh, o merchan-o-king de Damasco. O homem puxado muito rato, o homem puxado muito rato, muito emocionante, muito perigoso. Eu enlou o Altair. Bem, não o que você ficasse morta de tua rank, mas eu enlou o outro. Oh, só que os terríveis que outros assassinos dizem sobre você. Mas sim, aside do que o peragamento e a hatred, sim, aside do que os quatro, eu enlou o muito muito. Por isso, o cara é o bichão. Música 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 Se eu fosse você, eu começaria com a O'Mayar Mosque e o Souk Saruja, ambos que estão no sul de aqui. Mais para o norte-oeste, é a cidade de Salahaddin. É um lugar popular de reunião, e tem provado uma solução de línguas perdidas no passado. Sim, esses três lugares deveriam servir suas necessidades. Obrigado pela sua guia, Rafiq. Eu vou voltar quando eu tenho recebido as informações necessárias. Hã? Perdi, por favor, eu vou ter sua mão por aqui! Ajuda-me! Você ainda está em meu prédio? Eu tenho que ir por essa parte da cidade aqui, né? Parece que cada vez que fomos matando, vai liberando mais a cidade. Isso custa sua vida! Viva! Você está perdido! Vamos lá! Eu vou ajudar. Infidel, eu vou ter que morrer aqui! Não, isto é possível. Não é possível. Não, não estou com duração de mim. Não! Não, não! O quê? Ajuda-me! Infidel, meится. Eu vou ter que morrer. Certo , o quê? Não, isso é possível. Isso é possível! Não, não é possível! Não, não. E aí E aí E aí E aí Foi gritar ali, Mario E aí E aí E aí E aí Cora, você me salvou. Toda a cidade vai saber de seu sacrifício. Aqui, na frente da infidelidade! Onde está ele? Onde está ele? Não deixe ele escapar. Mais uma parte da cidade. Deixa eu ver, tem algum lugar aqui para pegar a informação? Não. Vou para cá então. Tem que ir para cá. Tem que ir para cá. Pai filhão! Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Desse o outro lado! Ele está forte! A forte como Salahat-In! E abra o ar! Onde está ele? Não tenho nada. Eu não tenho nada. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Altair, meu amigo, meu irmão! Há muito tempo. Qualquer notícias da Adda desde que ela saiu? Não? Que triste. Eu tenho certeza que você vai encontrar ela em algum dia. Eu ouvi que uma pedra está lendo no topo de cabeça Abulnucud. Talvez eu possa te ajudar. Mas eu tenho uma missão mesmo. Eu tenho quatro atos que eu devo eliminar antes da noite. Vamos cooperar, apenas como os anos. Duas para você, duas para mim? Eles são os guardas de personal de Abulnucud. Você os vai encontrar em minutos. Hum. O alvo está onde? Ah, jura? Matei? Quem é o alvo? Ah, aquele ali. Foi. Falta um. Oh, caramba. Sobe. Oh, caramba. Sobe. Não me engane, por favor. Vai, vai, vai. Ai, ai. Tô bem, tô bem, tô bem. Ai, ai. Não deu certo. Esse é o tal do Mula. Você pode fazer alguma coisa? Eu não sei o que é isso. Não, por favor, por favor. Você vai encontrar um pouquinho aqui. Por favor. Eu pedi em você. Eu pedi em você. Eu vi ele fazer isso. O que? 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 Quem não foi tão grande? Parece que era em Alepo. Você lembra? Aqui é algo que eu encontrei em um dos homens do Merchant King. Eu acho que é uma mapa de onde ele colocou seus guardas. Eu tenho certeza que vai estar em sua missão. Qualquer vez que você estiver no Damasco, venha me ver. Você sabe que minha porta sempre está aberta para você. Segurança e paz, meu amigo. Não! Você era tão或者osa. Você não entendia-o. Eu acho que ele também sabe que não era fácil arrangar uma pesquisa como esse. É apenas o que... Alguns podem ser fechados em sua fé. O seu livro diz algo sobre o assunto, eu acredito. Deixem-se que eles possam comer e gostam de se divertir, e que a esperança possam ser guiado, porque eles vão logo saber. E nunca nos destruímos uma cidade que tinha um termo de conhecimento. O que significa isso? Não se preocupe. Seja sobre o seu negócio. Como quiser. Ei, eu tenho um pedaço estranho, mas talvez você será capaz de me ajudar. Eu sei que você procurou a vida do rei Merchant King, mas há outros na cidade, apenas tão cruel. Há vários produtores neste distrito têm levado a vender carne morta. É caro para eles adquirir, e eles cuidam pouco pela doença que isso causa. Há vários filhos já morreram como resultado. Nós não deveríamos permitir que essa injustiça continue. Você seria capaz de deixar um descanso nisso? Há vários filhos. O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? o que está acontecendo? você quer o que está acontecendo? eu sou o homem! viva! 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 O que é isso? A barraca dele? 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 Não deixe ele sair! A barraca dele? Você não pode ter medo! A barraca dele? Talvez você tenha sido um bom trabalho. A barraca dele? Você deseja sair? Isso vai ser. Não se me derrubar! Os inimigos, que nem esperam. A barraca dele? Não pode ser. Isso é impossível! O que é que eu sou? A barraca dele? 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 Não há chance de me derrubar. Deus a guarda dele? Você não vai perder. Isso não será tão difícil, sim. Vai, 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 vai! Tá! Pronto. Vamos pegar de novo aqui o informante. O que é isso? Foi! Foi! Acabou, acabou. Vai! Obrigado, irmão. Você salvou as vidas não contadas. Em retorno para sua amizade, eu lhe darei um pouco de informação que você pode achar útil. Eu ouvi dois dos servantes do rei Merchant King esta manhã. Parece que eles deixaram algumas escravidas, apenas fora das suas quartas. Você poderia usar para o atingir tão rápido. Oh! Aqui! Aí! Tá! Em rei, com você Altair! Como posso te fazer? Eu fiz o que me pedi e aprendi tudo que preciso saber sobre meu beijo. Então você deve compartilhar teu conhecimento comigo. Abu Nahud é corrupto ao nosso corpo e despeitado por seus próprios cidadãos como resultado. Parece que ele está pegando dinheiro que você tem feito para as pessoas de Damas e se gastando por ele próprio. Mesmo quando falamos, ele aflora sua alegria, preparando para uma partida loucante. Os guardas e servantes deveriam ter suas mãos fãs com os convidados. Eles não sabem que eu estou lá. Muito impressionante, meu amigo. Os outros disseram que você iria fazer uma merda de coisas, mas não eu. Não, eu era certeza que você iria entrar. E entrar, você tem. O tribunal é seu a fazer com o que você quiser, até que você esteja pronto para começar. Passa em memória a um novo recente. Pelo jeito, é um castelo. Então, temos que tomar cuidado. Quando ele morrer, muchachos, vai ser uma confusão. Aquela confusão boa. Hum, tem que ter um jeito de entrar. Um ponto. O que eu te pedi é... Ah, meu querido. Ele parece que este reino cristiano e sua armada estão ali. Eles vão contra a willa de Deus. O que é o templário? 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 O templário, o templário é um lugarants. Foi assim, meu filho. Aqui acho que é um caminho, não sei. Ele vai ter a listenveza dele, Altão. Toda parte a ele Adrian. O que é você? O que é? Esse cavalo precisamente acaba במ�tação em alguns dias. Só porque eu estou querendo confusão aqui eles acham que eu estou querendo alguma coisa peraí deixa eu ver aqui aqui olha festa muchachos Bem-vindo! Bem-vindo! Obrigado a todos por me acompanhar esta noite. Por favor, comete, bebete, aproveite todos os desafios que eu tenho para oferecer. Precisa seu tempo, eu vou esperar. Eu confio que tudo está a sua satisfação. Bem-vindo, bem-vindo! Bem-vindo, bem-vindo-me de ver vocês tão felizes. Porque são os dias escuro, meus amigos. E nós devemos aproveitar esta bounty enquanto ainda podemos. A guerra nos preocupa. A guerra nos preocupa. Salahadim lutando com o que ele acredita em. E vocês sempre estão lá para apoiá-lo sem dúvida. É a sua generosidade que permite a sua campanha continuar. Então, eu pedi uma toast, então, para vocês, meu amigo. Bem-vindo, velho, velho, velho... Por favor... E vocês podem ser usados todos os que vocês merecem. Bem-vindo, velho, velho... Tanto humildade! Eu não pensei em você! Você, que foi tão rápido para me julgar e tão frio! Oh, não faça ignorância! Você me levou para uma malha! Mas eu não ouvi as palavras que me falo. Bem, eu tenho, e eu sinto que nunca vou esquecer. Mas isso não é por isso que eu te chamo aqui hoje, não. Oh, eu desejo falar mais sobre esta guerra, e a sua parte nela. Você desce o seu dinheiro, rapidamente pode ser, sabendo que tudo bem o que ocorre as mortes de milhares. Você nem sabe porquê nós lutamos. A santidade da terra esposa, ou a raiva de nossos inimigos. Mas essas são mentiras que você se diz! Dizem-se! Não, tudo isso que a raiva se tornou de medo e desculpa. Isso te preocupa que eles são diferentes. Como isso te preocupa que eu sou diferente! Compasão, desculpa, desculpa, desculpa. Estas palavras não significam nada a todos vocês. Não significam nada a aqueles invadidores inimigos infideles que roubam a nossa terra em busca de beira e glória. E então eu digo, enough! Eu me pregunto a outra causa. Uma que traz um novo mundo, em que todas as pessoas possam viver. de lado por lado, em paz. Hum... Uma desculpa que ninguém de vocês não vai viver para ver. Ah! 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 Não tenho sozinho! Não tenho creme! Ah! Não tenho entregas! Não tenho absc지�osão! Ah! Venha aqui! Venha aqui! Venha aqui! Venha aqui aqui! Venha aqui! Vem na paz agora. As direções são mais recentes podem fazer algo de mais. Por que você fez isso? Você recebi dinheiro das quem você tentou levar. Me enviou para algum motivo desconhecido. Eu quero saber onde ela foi e porquê. Olha pra mim. Minha natureza é uma afronta aos que eu governava. E essas robras nobles fazem nada mais do que me enganar as escutas de malha. Então isso é sobre a vengança, então? Não, não a vengança. Mas a minha consciência. Como eu posso financiar uma guerra em serviço ao mesmo Deus que me chamou de abominação? Se você não serve Salah ad-Din's cause, então quem? Em tempo, você vai chegar a conhecer eles. Eu acho que talvez você já está. Então por que esconder? E por que essas escutas escutas? É tão diferente do seu próprio trabalho? Você toma as vidas de homens e mulheres, fortes em sua convicção, e que a morte de seus mortos vai melhorar as pessoas que deixam de lado. Uma maldade de mal para um grande bom? Nós somos a mesma. Não, nós não somos a mesma luz. Ah, mas eu vejo isso nos seus olhos. Você, confia. Você não pode nos impedir. Nós vamos ter nosso novo mundo. Eles, né? Esse grupo quer um novo mundo. Deve ser os nove. Agora é correndo, Charles, peraí Ih, caramba, falei que ia ser uma confusão aqui Tá, cadê o Boreal, cadê o Boreal? Oi A palavra me chegou ao seu sucesso, Altair O reino de terror abu-Nakud está no fim Estou feliz de ouvir Ele matou eles, os homens e mulheres na sua partida Foi um ferro, uma ferrovia Os culinou por a guerra, disse que ele deseou terminar É estranho, mas então de novo, o reino Merchant foi conhecido por ser um pouco... diferente Talvez isso foi simplesmente um símptomo de sua maldade Talvez Um novo mundo, esse é o objetivo dessa irmandade que a Bundo Cold fazia parte E agora, Altair vai buscar respostas com seu mestre Almwali Será que ele terá? É galera, Altair está querendo muito mais respostas para saber porque ele tem que matar essas pessoas E agora vai ter mais um álbum no Acre O segundo no comando do Ricardo Coração de Leão E para não perder mais esse álbum, se inscreva quem for novo aí Deixe um like muito a título para fortalecer muito Compartilhe para o canal crescer mais ainda E ative o sininho para não perder este e nenhum outro conteúdo do canal Nos vemos na próxima